Música Mundo reunido aí, Eliezer Rodrigues, que eu falei agora há pouco. Meu amigo João Magalhães, seja bem-vindo, editor de política do jornal O Dia, Edna Maciel, com quem eu estive também na Assembleia Legislativa hoje. Boa tarde, seja bem-vindo. O Tuxi, eu já falei com ele no início do programa. Então, vamos direto O vereador Antônio Zé Lira Deu uma entrevista aqui bombástica Mas que chamaram ele até de curulês Que não estava nem aí Não estava nem aí se quer motivar mais É que ele tem mais motivação para trabalhar Mas olha, ainda nesse contexto do transporte público Que o vereador Antônio Zé Lira Falou aqui, o presidente da Assembleia Legislativa Franzé Silva Comentou o assunto E a colaboração Que o governador Rafael Fonteles Vai dar para solucionar A crise no setor Esperamos que agora o prefeito Pobre o seu papel Vai ser anunciadas as medidas O governador vai encaminhar para essa casa E nós prontamente Iremos discutir e aprovar Com rapidez Nós queremos um transporte funcionando Na capital Para que as pessoas, especialmente as mais pobres Possam se locomover Hoje é um sofrimento só Eliezer Rodrigues Começando com você E aí eu passo para o João Magalhães O deputado Franzé Se mantendo naquela postura O governador vai fazer e tal Mas Também a prefeitura tem que fazer a sua parte e tal Como é que está a discussão Em torno dessas medidas Do anúncio E do envio do projeto para o parlamento Ô Douglas Primeiro destacar que a essa altura do campeonato Pelo grau de crise Enfrenta o transporte coletivo de Terezina Toda ajuda é bem-vinda Seja do que Vamos ver aí Só o áudio do Eliezer O áudio está baixo Vamos ver o áudio do Eliezer Tácio Cruz Divide aí Para a gente ouvir a Edna em relação a isso Porque É uma É um anúncio Mas ao mesmo tempo É aquela questão de passar a bola E tal O vereador Antônio Zé Leandro Também anunciou As medidas Que o prefeito vai tomar Em relação a Ao transporte público O que é da Maciel Boa tarde mais uma vez a todos É Opa Mas pensei que era um truvão Viu Truvão se chama Eliezer Rodrigo Energia 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 Vamos lá Bom A gente sabe Estava conversando agora aqui Nós com os colegas aqui Nos bastidores também Que é pressão né João É uma pressão também Então se esperava assim Desde o início E lá atrás Já foi cobrado Até me lembro Pela Pela Deputada Ih Fugiu o nome dela Do PV agora Tereza Brito Tereza Brito Desculpe deputada Já era cobrança dela Que o Estado também Vamos dizer assim No popular Metesse a colher né Que também contribuísse Cobrando também do Estado E aí quando Que acontece em outros Estados Isso Quando a gente sabe Que realmente é uma união de forças E a gente atualmente Tem falado muito isso aqui Nessa questão Aí vem as medidas Tomadas pelo governo do Estado Vem as medidas anunciadas Mas vem também aquela pressão Bem nós vamos fazer A nossa parte né Então vamos Fazer tudo pra Baixar Imposto De diesel Enfim Os ônibus vão Poder pelo que eu entendi Das medidas também Vão haver descontos né É Nos impostos Enfim Quando se mexe nos recursos E quando A gente faz uma redução É claro que Tem que ter a contrapartida né Quem é que vai Pagar por isso Aquela tradicional frase Então assim Toda medida É É bem vinda Pra contribuir Inclusive Vindo das instituições Com o transporte público De Terezina Que já virou uma novela Sem fim E um desgaste É assim Impensável Então agora tem Realmente Douglas Tem a questão política né E aí A prefeitura O prefeito Os seus apoiadores Enfim Vão sentir agora Porque realmente Uma responsabilidade Que a gente tinha Como poder público Municipal Os empresários Enfim Os órgãos envolvidos Com o trânsito Do transporte público De Terezina Da mobilidade Agora a gente está vendo Que também Essas medidas Que são anunciadas Para contribuição Também Vão ser combustível Entre aspas Para fazer pressão Para que a prefeitura Tome E rápido Né Uma Na prática As medidas necessárias Que a gente Principalmente a população De Terezina Que elegeu Todos os que estão aí Câmara Assembleia E também na prefeitura Façam a sua parte Agora Eliezer É o seguinte O que ficou claro É que É um processo Para se chegar A solução Digamos A solução final Pronto Para esse problema A participação Do governador Disse o vereador Antônio Gelira É uma Contribuição Não é É uma etapa Dessa caminhada O governo O prefeito Vai tomar outras medidas E existem Várias medidas Que serão tomadas Pela prefeitura Passo a passo Até que o problema Seja resolvido Mas claro Cada medida É uma melhoria Que vai ser apresentada No sistema De transporte Mas no caso Específico Eliezer Do governo Como é que vai ser Esse processo Quando o parlamento Deve receber Esse pacote De medidas Para beneficiar O transporte Público Douglas O mais breve Possível O que nós estamos Entendendo Das atitudes Do governo Do estado É que O objetivo É resolver As demandas Mais urgentes Relacionadas Ao transporte É claro Que o problema É maior É mais complexo Demanda mais tempo Novas estratégias Investimentos Mas o que se quer No momento Ônibus na rua Aumento da frota Isso ficou claro Por exemplo No relatório Encaminhado Pela câmara municipal A prefeitura De Teresina Então A medida Que o governo Do estado Oferece incentivos Para que os empresários Coloquem ônibus Na rua Esse problema Mais urgente Mais imediato Tende a ser solucionado E a população Já gosta De algum alívio Nessa crise Tão aprofundada Do sistema De transporte Coletivo Na capital Com ônibus Na rua Com frota Suficiente Aí dá para se pensar Na integração Dá para se pensar Em novos corredores Em todo o contexto Da mobilidade urbana Que ali contempla O transporte coletivo De Teresina Então vejo Esse objetivo E claro Não é que a prefeitura Vai ser excluída Desse processo A prefeitura Ainda tem a sua competência O fato É que vai ter um tempo Aliás É de competência Do poder Para o municipal Sim O ator principal Sim O ator principal Quer dizer Governo do estado Governo federal Quem quer que seja Vai entrar como colaborador Da prefeitura Que é o ator principal Como disse o João Isso é um atenuante Para dar um tempo Para dar um tempo Para a prefeitura Para sim implementar As políticas A frente Bem rápido É por causa do tempo É não só para a gente ver Quais são realmente Essas medidas Vamos lá Redução em 50% Do ICMS Aí você está falando Do ICMS Dos ônibus Do 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 ônibus Que é o combustível Redução de 50% Do combustível Isso Aí temos o que Também isenção total Do IPVA Que é o imposto Sobre a propriedade Do veículo automotor Para novos ônibus Está certo Que sejam adquiridos Para a utilização Do transporte E o pagamento Pelo governo Dos valores Correspondente Aos subsídios Garantidos em lei Dados aos estudantes Da rede estadual E aos servidores Públicos estaduais É um pacote Considerável Douglas Me permita Rapidinho também Só primeiro Que tem claro Essas medidas técnicas E aí é interessante Dizer Que acho que O que o governo Do estado Pode fazer No que diz respeito Ao transporte público Ele faz E essas medidas Eram cobradas Realmente há muito tempo A isenção Do imposto No que diz respeito Ao combustível A isenção Do imposto Na aquisição De novos veículos Para a frota Tudo isso Na tentativa De dar um incentivo Para que o empresariado Aumente a frota E tenha mais condições Diminua os custos Diminua aí Os custos Para a manutenção Da frota Tanto na questão Dos combustíveis Conto também Na questão do IPVA É importante Agora Só um parênteses Olha Muito tempo É verdade João tem razão Muito tempo Esse assunto é cobrado Lá em 2013 Agora só que Por exemplo Agora vai ser feito O governador Diz que agora vai ser feito É exatamente onde eu queria entrar Agora essas medidas É bom lembrar Cobradas há muito tempo Rafael Fonteles anunciou ontem Sem fazer alarde Antes do anúncio Ele poderia muito bem Ter feito entrevistas Dizendo que ia lançar Um pacote de medidas Ou estudar Ele não fez isso Ele lançou Nas redes sociais Diretamente E isso causa Um efeito político É aí onde No meu entendimento Entra a questão mais importante De toda essa discussão Porque Na medida em que Causa um efeito político Joga uma responsabilidade Maior Para a prefeitura Para o palácio Da cidade Na medida que o governador Comunica Olha a nossa parte Estamos fazendo Agora Será que ele procurou A prefeitura Antes de anunciar Essas medidas Porque se ele não tiver Procurado No meu entendimento Ocorreu de certa forma Um lançamento De medidas E que aumenta E muito A pressão Contra o palácio Da cidade E aí a gente está falando A fala de Franzé Ela é muito interessante Nesse sentido Franzé É daquela ala do PT Que faz oposição Ao doutor Pessoa Que até o momento Não abriu diálogo Com o doutor Pessoa E a forma como o anúncio Dessas medidas Foi realizado De fato Eleva muito a pressão No palácio da cidade Por isso que muita gente lá Não gostou da forma Como foi anunciado Porque a forma como ocorreu Demonstra que Rafael Fonteles Primeiro acertou em cheio Porque foi direto ao ponto Mas eleva muito a pressão Em cima do palácio da cidade Que é o ator principal É o protagonista É quem de fato Cabe tomar todas as medidas Para melhorar a mobilidade Urbana em Terezina Tácio Agora Deve haver uma conversa Do governador Rafael Fonteles Com o prefeito Terezina Para discutir essas medidas Não é discutir Porque já foram tomadas Mas para haver Uma comunicação ali Dos dois Deve haver esse encontro É o que se espera Né Douglas Mesmo que não seja Direto entre os dois Que haja uma conversa Entre técnicos Dos dois poderes Como a gente comentava Na participação inicial O estudo já está Praticamente feito Douglas O deputado Franzé Apresentou números hoje De que essas medidas Que a Edna Anunciou aqui Representará cerca de 50% Na redução Do que a prefeitura Tem que repassar Mensalmente Para as empresas Do transporte público Ou seja O governo do estado Praticamente Entra com A metade Do custo Resta saber Dois pontos O primeiro deles Se os empresários Irão observar Essa desoneração Como de fato Algo Que está sendo Benefício Sendo construído Pelo poder público Ou se eles vão Pegar essa desoneração Colocar no bolso E continuar cobrando No final do mês Para a prefeitura Quando estão cobrando hoje Aí eu acho importante Que houvesse uma conversa Inclusive envolvendo Os empresários Porque está Na minha opinião Está o problema Porque Se eu estou Tomando determinadas medidas Tudo bem Foram medidas corretas Como o João disse É a medida já Anunciada lá atrás Mas aí Não pode também Ser Qual a solução Não a solução Quem tem a receita É o CETUT Não pode ser assim também Você tem CETUT Então tem que haver Uma conversa Para que Como o Tasso disse O boa parte Dessas medidas Não seja Colocada no bolso É como acontece O posto de gasolina Douglas A Petrobras Reduz o preço Para chegar lá O posto não repassa A redução para nós A Petrobras aumenta Antes dela aumentar O posto já Quando é para aumentar Quando é para aumentar É imediato Isso Quando é para baixar Ele diz que tem que acabar O estoque primeiro Para depois baixar o valor E no momento atual A prioridade não é nem Baixar o valor da passagem É o contrário É aumentar a frota Disponível para a população Até porque a principal Reclamação É a demora E a incerteza Se o ônibus vai passar Ou não Então esses benefícios De fato precisam chegar Ao passageiro E só chegarão Se o governo do estado A prefeitura Enfim Tiverem um diálogo franco Até para cobrar as empresas Vamos mostrar agora Como foi a solenidade De homenagem Aos 72 anos Do jornal Dia Na Assembleia Legislativa Diversas autoridades Reconheceram os relevantes Serviços prestados Pelo jornal O Dia A Sociedade Piauiense E o Elencio Rodrigues Traz os detalhes São 72 anos de história Sempre líder em credibilidade O projeto pioneiro Na comunicação do Piauí Foi idealizado pelo fundador Coronel Otávio Miranda Naquela época Era com compunidor Você pegava letra Por letra Ia montando Para formar uma frase Para formar uma palavra Depois formar uma frase E era completamente Muito complicado E hoje não Hoje é tudo automatizado Hoje é uma maravilha Não tem comparação O que acontece no Piauí Hoje nós ainda somos O pioneiro Nos registros Esses fatos Seja através De qualquer Uma das nossas plataformas O jornal O Dia Ele se confunde Com a própria história Recente De nosso estado De nossa capital Desde Eles que procuram Se informar Acompanhar A vida administrativa Política do estado Do país E até as notícias Internacionais A referência Na produção jornalística Se expandiu Para as outras plataformas Que compõem Atualmente O sistema O Dia Como o portal A gráfica A rádio E a televisão Para a gente É uma alegria imensa Poder servir sempre A sociedade piauiense Trazendo a notícia Trazendo a informação Com qualidade Tudo muito bem apurado E com essa credibilidade Que a gente traz O nosso sobrenome Hoje a gente tem o orgulho De dizer que nós somos Uma redação integrada Com plataformas integradas Inclusive considerando aí As redes sociais Como uma plataforma De comunicação Que merece Atenção Informação Com responsabilidade De todo o nosso respeito Enquanto jornalistas Então assim Para a gente É uma honra E um orgulho Fazer parte Ter feito parte Da produção Do jornal impresso Que eu comecei lá E ter começado A televisão Cinco anos atrás E saber que hoje Nós somos um grande sistema De comunicação integrado Com o jornal o dia O impresso Como a nossa base Uma marca reconhecida Pelo parlamento estadual A sessão solene Em homenagem Às mais de sete décadas De atuação Do jornal o dia Foi proposta Pelo deputado Marden Menezes Não tenho dúvida Que o dia Ainda tem muito tempo Pela frente O sistema como um todo Para prestar Esse serviço A sociedade Aproximando A notícia A informação Da população De maneira correta Equilibrada Isenta E é assim Que a gente Espera que aconteça Então parabéns ao dia Parabéns a todos os seus servidores Funcionários Corpo diretivo Os proprietários Da empresa E que tenha muitos anos De existência Em favor do Piauí Diversas autoridades E personalidades Destacaram o papel Desempenhado com êxito Pelo jornal o dia 72 anos De sobrevivência De uma empresa É preciso que haja Muita solidez Muita dedicação Muita vontade Muita emoção Em fazer isso E muita inteligência também As pessoas têm que ter Isso é uma propriedade Que tem que estar presente Nas pessoas A inteligência é fundamental E ela tem sido O motor maior De todo esse sucesso Que o jornal tem É todo o reconhecimento Da importância Da relevância Desse grupo Para a comunicação No Piauí E não apenas Para a comunicação Mas para a formação A educação A difusão do conhecimento Para a sociedade Piauiense E isso contribui De forma Muito determinante Para a formação Histórica Cultural Educacional Antes do que nós temos Em termos de comunicações livres No caso de redes sociais Os meios de comunicação De credibilidade É que vão corroborar Qualquer informação No sentido De ela ser verdadeira Ou não E assim A gente tem acompanhado Esse sistema Tem acompanhado E aí eu digo Que também fiz parte Desse grupo Em dado momento Da minha vida Enquanto existia Aquela figura Eu acho que ainda Hoje existe Nesse sistema Que é o jornal Impresso E eu fazia parte Da distribuição Desse jornal Nas madrugadas Aqui de Teresina Jogando jornal Jornaleiro Jornaleiro Era nas casas Durante a madrugada Ficamos felizes Com essa proposição Do deputado Mardo Menezes Isso mostra O reconhecimento De um trabalho Prestado Há 70 anos De um veículo De credibilidade De respeito Que tem pelo nosso leitor E a gente fica muito feliz Com essa homenagem E esse reconhecimento Da Assembleia Traduz o reconhecimento Da população do Piauí A um grupo de comunicação Que há 72 anos Difunde a verdade Nesse estado Com o que eu qualifico Hoje nós somos Os únicos Possuidores De modernidade Com tradição Ou tradição Com modernidade Olha Parabéns a todo O sistema O dia de comunicação Parabéns pra nós também Nós que fazemos parte Do sistema O dia de comunicação Todo mundo Todo mundo mesmo Sem exceção Agora nós vamos Falar sobre Sucessão municipal E o deputado Estadual Felipe Sampaio Do MDB Comentou a possibilidade Do partido Dançar candidato Próprio A prefeitura De Terezina Nós falamos agora Sobre o caso Falamos recentemente Aliás Essa polêmica PT Doutor Pessoa Se vai junto Se não vai Se PT lança Candidato pro MDB Já decidiu A gente ainda está analisando A gente tem que ver pesquisas A gente tem que ver O que a nossa população Quer de candidato Porque quem manda É o povo Então O MDB O CISOL É um partido grande É um partido Que tem vários nomes Que estão cotados Que são competentes Para administrar A prefeitura De Terezina Bom Vamos Aí Aí já era Já era previsível Né Bem rápido Aí Já era previsível O MDB Já tinha decidido Inclusive Tinha feito reunião Tinha Decidido que ia ter candidato O que falta é saber O nome Quem se colocou já à disposição Foi o deputado Henrique Pires E a deputada Ana Paula Os dois nomes Que surgiram lá Agora vamos fazer aqui Um contraponto Ao papo do cafezinho Porque o Elias trouxe um lado Que é o Doutor Hélio Deputado de Chador Doutor Hélio De Panaíba E agora vamos ouvir Eu conversei com o deputado Rubens Vieira Que é Um candidato do PT Ele diz que É candidato a prefeito De Panaíba em 2024 Vamos acompanhar Não tenho dúvida nenhuma Que a gente está convicto Nosso nome está posto Como candidato Pré-candidato A prefeito de Panaíba Lógico Nós temos que Primeiro Consultar o povo de Panaíba E ter uma É uma As avaliações Através de pesquisa Aceitação E se o povo de Panaíba Realmente decidir Pelo deputado Rubens Como representante Para mim vai ser uma honra Meu currículo mostra isso Já fui prefeito De uma cidade De 30 mil habitantes Saiu com aprovação De 92% Então experiência Eu já tenho Na gestão pública O deputado Rubens Também eu perguntei A ele O seguinte Tem o nome dele Tem o nome da Esposa Do deputado federal Florentino Neto Flaviana Veras Então eu perguntei Vão acontecer Prévias Ou haverá consenso Ele fala sobre o assunto Sabemos que tem outros nomes Também do grupo Que tem pretensões Isso também vai passar Douglas Tanto pelo acrílico Do povo de Panaíba Mas também Pelo nosso governador Rafael A gente Não tenho dúvida nenhuma Que no final Nós vamos chegar No consenso E o melhor nome O nome mais preparado Que tem a experiência Para gerir Panaíba Porque a gente também Tem que pensar uma coisa Panaíba tem 165 mil habitantes Então Não pode ser qualquer nome Que vai representar Essa população Tem que ser uma pessoa De garra Com determinação Que tem a experiência Eu vou ouvir aí Começar com o João Magalhães João Magalhães A sua avaliação aí Do deputado Rubens Todo mundo pensando Não O deputado Rubens Foi só ali Não É candidato E ele disse mais Tenho experiência Sou testado Fui aprovado Ele foi Prefeito duas vezes De colocar o da estação Elegeu no Natinho do Sindicato Veio lá De vereador Foi coordenador Do próprio aí Da planície litorânea E disse que Acredita que não haverá Prévia não Disse que vai ter consenso Elegeu o irmão também Prefeito Ah o irmão Colcando os alvos Também Agora é interessante Porque a Rubens Demonstra exatamente Priorizar essa questão Da experiência E dizer que já foi testado Quando tenta conquistar ali O apoio dos parnaibanos Dos vereadores Para um projeto De candidatura Primeiro ele realmente Ele demonstra Para falar em parnaibano Ele teve agora Reunião com dez vereadores De parnaíba Exatamente Ele tem uma ligação Muito grande Quando ele Como foi coordenador Do próprio IAUI Naquela planície litorânea Ele estreitou muito Os laços Com os vereadores De parnaíba E agora tenta Tirar proveito disso Para consolidar o seu nome Na disputa Pela prefeitura Da cidade E quando você questiona Ao fato de também Haver outros nomes Dentro do partido Que também tem interesse Em disputar o cargo Ele sempre prioriza Esse lado da experiência Querendo demonstrar Que quando foi prefeito De Cocal Teve uma gestão aprovada Conseguiu lá eleger O sucessor Com certa facilidade E agora tenta Transferir essa Se aproveitando Dessa experiência administrativa Em Cocal Para um novo Colégio eleitoral Que é claro É bem mais desafiador Porque Parnaíba É a segunda maior cidade Do Piauí Mas ele também Foi extremamente Bem votado Nas eleições Para deputado estadual E tenta se consolidar Como uma liderança No município De Parnaíba É um desafio Que ele precisa enfrentar Durante este ano Afinal de contas O calendário está correndo O cronograma Já está apertado Mas a gente não pode Negar a experiência De Rubens Vieira E nós não podemos Negar também Que tem muita coisa Vocês é que são Muito competentes Em trazer as informações De bastidores Do time de política Aqui do jornal Dia News Mas como diz o meu amigo Pedro Alcântara O Pedro Alcântara tem um ditado Que diz assim Olha As máscaras só caem Depois do carnaval Douglas Uma pintadinha Uma pintadinha de tempero O pessoal aqui de Terezinha Podia ir conhecer o diretório De Parnaíba O entendimento Que está sobrando lá Está faltando aqui Não sei se Não, mas lá não tem Não, lá não tem Tanto entendimento O deputado Rubens Acredita no entendimento Mas tem o nome dele Da Flávia Aí um minuto Táço rápido Para você dizer o seguinte É O deputado Rubens Ele tem Realmente Ele se apresenta Com todas as credenciais E é verdade E só acrescentando Aí o que disse O João Magalhães Ele não só elegeu O assessor Como saiu Da gestão Com 89,90% De aprovação O que é muito raro Nos dias de hoje Então realmente É um nome muito competitivo E ele defende o seguinte Eu digo Olha Não tem problema Vamos Não é questão do que ir Do que indica Vamos para a pesquisa Vamos saber Quem é que tem mais força Ele defende inclusive Pesquisa Esse elemento Eu acho interessante Observar Que o diretório De Parnaíba Fala em autonomia Do governador Para participar Diferente do diretório Da capital E eu acho Douglas Que pesa Contra o deputado Rubens Vieira O fato de ser Um petista Novo Ele chegou ao PT Para disputar O último pleito Ele era do PSD Foi prefeito É mas aí Deixa eu acrescentar Uma coisa Deixa eu acrescentar Uma coisa Ele disse o seguinte Que A população Parnaibana Está buscando Exatamente O perfil novo É E dentro do PT A gente sabe Que na instância Partidária Pesa muito Essa influência Quem decide É o diretório Então Se tem algum fator Que pesa contra ele Seria esse Mas são dois nomes Competitivos E que vão E curiosamente São quase Homônimos De Vieira De Vieira Para Veras A disputa Lá em Parnaí Agora o detalhe Que tem que acrescentar O governador Rafael Fonteles É muito prático Em relação a essas questões Pragmático É pragmático O negócio dele Vai vir ali Vamos analisar Quem tem Vamos lá Vamos para as pesquisas O que as pesquisas mostram Números Aí é claro Os números Com o perfil De cada um Mas basicamente Os números É que vão definir Os candidatos E a qualitativa também E a qualitativa também Demonstra o que o eleitor quer O perfil Se é uma novidade Se é algo mais experiente Juntando uma coisa com a outra O governador Vai definir Não tem nenhum Faz uma métrica Aritmética Ponderada Uma espécie de métrica Ponderada Com algoritmo E tal Isso aí o governador Tira de letra Renato Doutio Alim Mas eu queria só pontuar Já que a gente está falando De números Em relação a Amanhã eu prego a história Da minha amiga Cátia D'Angelo Amanhã 145 cidades Ele aponta Quando ele fala Realmente da força Que pode ter O nome dele E que tem Embora todos esses senões Colocados pelos colegas E o Douglas está falando Dos números Foi votado Em 145 cidades E o mais bem votado Como É E uma votação Muito grande Para a Naíba Amanhã a gente volta E amanhã Eu vou contar a história Que não tem tempo hoje Quem foi a jornalista Que o Piauí conhece Todo mundo já conhece Uma jornalista experiente Que é De Marcial Entrevistou Quando ainda era Estudante de jornalismo Ainda era estudante Ensino médio Eu vim Ensino médio No antigo corujão Eu vou dizer daqui a pouco Daqui a pouco não Amanhã eu falo Eu soube Eu soube Que eu vou dizer Deixo para depois Amanhã a conversa Amanhã eu vou ter na pauta O comando geral Amanhã ele é Seis horas Verdade Comando geral A partir das seis horas Da manhã Na FM o dia A partir das sete Também Pela O Dia TV Sempre na trincheira Da informação E na sequência Bem na sequência Porque é de manhã cedo Mas 11h40 Nós temos na FM o dia O jornal O Dia No Ar Comigo e com toda a equipe Do Sistema O Dia Eliezer, Tassio, Edna Tony Silva Todo mundo No jornal O Dia No Ar Às 11h40 Um grande abraço a todos Muito obrigado Pela audiência Fique com Deus Até amanhã Tchau